O mercado de duas rodas sofreu queda no mês de outubro, mas o setor não se assusta e comemora o aumento dos empregos. Olha só! As fabricantes de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus produziram quase 91 mil motocicletas em outubro. De acordo com dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares a Abraciclo, esse volume representa uma queda de 13,5% na comparação com setembro e de 16,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. Música No acumulado de janeiro a outubro, foram produzidas cerca de 784 mil motocicletas, retração de 17% na comparação com o mesmo período de 2019. De acordo com a Abraciclo, o setor ainda enfrenta um desequilíbrio entre a produção e a demanda. Houve uma alta na demanda que ainda não está plenamente suportada pelas unidades Fabris. A mudança abrupta no cenário do mercado de motocicletas imposta pela pandemia da Covid-19 levou o setor de duas rodas a revisar recentemente suas projeções para 2020. Com isso, a produção esperada para este ano deve ficar em torno das 937 mil motocicletas, volume que representaria uma retração de cerca de 15% na comparação com 2019. A estimativa anterior, apresentada em janeiro, no período pré-pandemia, era de 1 milhão e 175 mil motocicletas. Música Para a Abraciclo, apesar da crise gerada pela pandemia do coronavírus, o setor de motocicletas registrou aumento no nível de empregabilidade. De acordo com dados da Superintendência da Zona Franca de Manaus, o Frama, o setor está com 12.800 empregados atuando diretamente na indústria de motocicletas. Em dezembro de 2019, esse número era de cerca de 12.150 colaboradores diretos nesse segmento. Com aumento de 42,5% nas vendas no atacado, a categoria Sport foi a que registrou maior crescimento em termos de variação porcentual. Em números absolutos, com um pouco mais de 45 mil unidades, a Street foi a categoria mais comercializada no atacado. O ranking de emplacamentos foi liderado pela região sudeste, com cerca de 37.200 unidades e quase 39% de participação no mercado. A região nordeste ficou em segundo lugar. Na sequência, vieram norte, sul e centro-oeste. Quanto às exportações, o mercado registrou queda de 35,7% em outubro, quando foram exportadas 2.330 unidades. O principal destino das motocicletas produzidas no Polo Industrial de Manaus, em outubro, foi a Argentina. Em segundo lugar, ficaram os Estados Unidos, seguidos pela Colômbia. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma